Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que faz pra tirar o difusor de ar do T-Cross Aconteceu o seguinte Saiu essa pecinha aqui ó Que direciona o ar Né, aqui Dessa grade Então ela é posicionada aqui dentro Aqui as travinhas dela Ela é posicionada aqui Vou mostrar pra vocês aí como é que faz pra retirar ela do lugar Sem ter que mexer no painel Então aqui é o seguinte No painel aqui ó Tem essas travinhas Tem uma, duas Tem outra aqui embaixo Outra aqui e lá pra dentro Então aqui ó No caso é só puxar Puxou esse acabamento aqui O difusor você já vai ter acesso aqui ó Então quando tirar O difusor tem Os engates aqui atrás Esses engates Que prendem aqui ó Um só Eles prendem nessas travinhas aqui Então tem um Dois Três Quatro E cinco Aqui ó Quatro e cinco Então pra poder abrir ele É só você Vem aqui ó São essas travinhas aqui ó Você vai puxar ela pra baixo Puxa ela pra baixo Que ele vai soltar Vai ter que puxar as cinco Que ele vai tá livre Aí você empurra ele Pede uma ajuda aí Dá uma puxadinha pra cá ó Você vai ter acesso ao difusor Então aqui no caso é só isso Soltou A travinha Cadê a travinha? Aqui ó Soltou essa travinha aqui É só Puxar aqui a lateralzinha Tirar o difusor E Encaixar ela no lugar Então vou tá encaixando aqui Tá aí rapaziada Acabei de encaixar a pecinha aqui ó Então olha O encaixe dela é assim Viu aí? Esse é o encaixe dela Agora esse difusor aqui Vai voltar Pra esse outro Acabamento aqui Só encaixe Beleza? Então Vou montar aqui pra vocês Não pode esquecer Do de dentro aqui tá Tem essa pecinha aqui ó Que ela encaixa nessa base aqui ó Encaixou aqui Vamos ver se tá na posição certa Tá Aí é só Colocou no lugar Encaixou Tá aí ó Funcionando perfeitamente Olha aí Caixa aqui na lateral Aí ó Fechado Aberto Pra cima e pra baixo Funcionando Agora eu vou colocar no lugar Puxar aqui um pouquinho Tá por baixo Aí é foda Desliga lá o compressor mano Por favor Colocou no lugar Só prender o difusor Na moldura Vou repetir Vou repetir Vou repetir Vou repetir Colocou no lugar rapaziada É só prender o difusor aqui na moldura Prendeu no lugar Aí eu fui da puta lá do outro Compressor Pronto Tá no lugar Funcionando Aí é só encaixar Tudo bonitinho Aqui ó Tem as presidinhas Colocou tudo no lugar Tá aí rapaziada No lugar Moldurinha funcionando Agora ó Tava quebrado Não funcionava nada Esse trilhozinho aqui Saiu do lugar Não precisa nem desmontar O painel inteiro É só desencaixar A lateralzinha aqui Tá aí Tudo funcionando Tudo no lugarzinho Bonitinho Só Isso aqui são marcas Que já tinha Tá Que é carro Batido já Então Tá aí ó No lugar Funcionaram os botõezinhos aqui Tudo funcionando Perfeitamente Valeu Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau